A Caoa Cherry está rindo à toa. A montadora alcançou a décima posição no mercado brasileiro. Confira! Tem gente comemorando muito nesse início de mês de junho no mercado automotivo brasileiro. A Caoa Cherry obteve no mês de maio seu melhor resultado em vendas mensais da sua história. E realmente, essa notícia é motivo de muita comemoração. Com 3.183 unidades comercializadas, a montadora atingiu pela primeira vez a décima colocação no ranking das fabricantes de veículos no Brasil. O desempenho em participação também foi inédito e ficou em 1,81%. O resultado mensal é 24,3%, superior ao registrado em abril. No acumulado do ano, a Caoa Cherry soma 12.137 veículos emplacados e 1,45% de market share. A boa notícia é porque a meta da montadora era atingir essa posição somente no final do ano. Mas o mercado respondeu positivamente e o patamar almejado foi conquistado já no primeiro semestre. No resultado mensal por produto, o Tiggo 5X segue como o modelo mais vendido da Caoa Cherry, com 1.133 veículos comercializados. Quem também desempenhou bem no período foi o Tiggo 8, o SUV com capacidade para até 7 passageiros, segue conquistando mais consumidores. O Tiggo 8 encerrou o mês de maio com 846 unidades vendidas, seu melhor resultado em vindas desde o início da comercialização do modelo. A ótima atuação da marca ocorre no momento em que a Caoa Cherry acaba de apresentar um novo modelo para o mercado brasileiro, o Tiggo 3X Turbo. O novo SUV deve trazer ainda mais força para o seu portfólio, reforçando sua estratégia de crescer em participação no mercado local. De acordo com a montadora, o plano de crescimento tem como base o investimento em produtos de alto valor agregado, sempre com muita qualidade, tecnologia e design. O Tiggo 3X Turbo é um projeto atual competitivo e que tem a dirigibilidade ajustada para o modo de conduzir do brasileiro. A Caoa Cherry acredita que o Tiggo 3X Turbo será, sem dúvidas, um novo divisor de águas na história da indústria automobilística brasileira. No acumulado do ano, a Caoa Cherry soma 12.137 veículos emplacados e 1,45% de marca Cherry. A Caoa Cherry